Hello! Aqui estamos. Outras histórias, né? At the roof, de Zoom. Mas gravar de Zoom, você sabe, são outras histórias, né? Outras histórias, gente, sempre tem história, né? Outro dia eu tava contando a história do meu amigo que tava boiando na areia. Boiar na areia é difícil, não tente fazer isso, é muito perigoso. Mas essa história também é interessante. Imagine você, né? Eu tava vivendo um momento muito bom da minha vida. Até tem meu brother aqui ao meu lado, tá aqui na coxia, meu brother André, que é muito testemunho desses eventos. E eu era o garoto mais popular da escola, né? Justamente substituindo a irmã do meu amigo André, que no final do nosso curso ela se apaixonou por um dos professores e se tornou uma garota que sentava no centro da sala, né? E aí quem ficou a fazer o papel do bad boy, do school bullying, era eu. Então eu acabei virando o garoto mais popular da escola. Mas você vê que sorte é sorte mesmo, né? Porque nesse ano eu também escapei de servir o exército, dando uma finta espetacular no meu pai, que era militar do exército. Ele pensou que ia me deixar na mão porque ele falou pra mim que ia me salvar no dia que eu fosse me apresentar. E nesse dia ele viajou. E eu fui me apresentar e dei uma finta lá no capitão e peguei meu certificado B, viu não? Não servi o exército. Então foi um ano maravilhoso. Agora, o que aconteceu de espetacular nesse ano? Um dia eu acordei de manhã, imagine você, em um mês de verão, janeiro, fevereiro, e de 72, e ao olhar pela janela, tinha um Fusca parado em frente à minha casa, amora. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Um Fusca, Volkswagen, viu não? Fuketa. Can you believe me? Ok. Você já imaginou um rapaz que vai fazer 19 anos em um carro? Pô, é um negócio inexplicável. Eu aprendi a dirigir uma semana. Claro que eu bati com o carro três vezes. A minha mãe já teve prejuízos já contínuos com o carro. Eu pranchei ele aqui, pranchei ele ali, pranchei ele a colar. Mas em uma semana eu estava dirigindo. E o que era legal nessa época? Em plena ditadura militar, eu roubava o carro da minha mãe. Roubava o carro. Ia lá na garagem, ela guardava o carro. Tirava o carro em silêncio, em ponto humor, desligado. Botava na rua, empurrava 100 metros. E aí ligava o carro e roubava. Sensacional. Não façam isso, hein? Não façam isso. Estou falando em 1972, hein? Ok? Eu não era budista, não, viu? Tem isso, amém. E a armação mais linda, né? Saí com o carro. E o Fusquinha, você sabe, né? Você bota um algodão com gasolina e ele vem atrás, né? Fusquinha não pode ver gasolina. Então, com o dinheirão que eu ganhava de mesada, eu botava ali dois mirréis de gasolina, eu comprava um cigarro e ia pra noite. Apovinhar as garotas do Leme é o pontal, né? Mas antes de começar a procurar pelas garotas, quem andou muito no carro foi a turma. E a primeira aventura do carro foi pegar três marmanjos e levar pra invadir uma festa bonita pra caramba de penetras. Não façam isso, é muito perigoso. Chegamos na festa, paramos o carro, parei o carro garbosamente, né? De óculos escuros de noite pra ficar distinto, igual o Bob Dylan. E aí, invadimos a festa, né? Invadimos a festa e a festa rolando, a gente daqui e dali. Lá pelas tantas, o cara mais velho de todos estava com a gente. E depois a gente descobriu que ele era o cascateiro da turma. Tudo que ele dizia, ele era, ele ganhou troféu, lorotas e cascatas várias vezes seguidas. Nosso querido João Marinheiro. E aí, quando terminou, a gente tá saindo da festa, ia terminar tudo bem, cara. Aí, o João Marinheiro passa, dá umas barradas no rapaz na portaria da festa, a gente saindo pra ir pro carro. E aí, ficou mó clima ruim, né? Mesmo numa época paz e amor, é melhor você pedir desculpa, né? Mas aí, o João levou fé que ele, sendo mais velho, ia tirar uma onda com o garoto. E o que aconteceu? Lá estamos nós no meio da rua e os dois caras postados pra brigar, meu irmão. Põe o doido pra ir embora daquilo ali. Aí, aconteceu o lance, brother. O João tirou a camisa, ele era todo fortinho, parecia o Bruce Lee. Tirou a camisa, brother. Botou os braços, fez uma base de karatê e fez assim. Brother, o rapaz deu um soco por dentro das mãos do João, pegou no queixo dele. Ele caiu duro. Ele caiu duro no gramado, brother. Duro. Caiu igual um saco vazio. Rapaz, aquilo foi incrível, porque a gente pegou ele desmarado. Botamos ele dentro do carro, dando um aceno gracioso pras garotas e saímos dali vazados, brother. O cara foi acordar depois, a gente jogando água nos cornos dele, brother. Foi a primeira aventura. A Vera, com o Volkswagen da mamãe roubado numa noite qualquer de sábado, morou? E, ah, sim. Não saímos com garota nenhuma, tá? Não deu tempo. Primeiro porque, quando lá tomar manjo num carro, garota nenhuma entra. Eu tive que aprender isso a minhas custas. E depois, levando um deles desmaiado, as garotas foram embora mesmo. Não teve como. Mas isso são outras histórias.